Hoje eu vi a Thaís Araújo E vi um Marujo Eu de Marujo vi a Thaís Araújo Thaís Araújo cujo caramujo tá sujo E eu Marujo vejo caramujo Araújo Nariz da Thaís E a Thaís segurando um nariz feliz Machado de Assis e Elis no chafariz E o meu nariz é uma peça de Tetris Thaís é atriz Thaís Imperatriz no 14B segurando o G Thaís tá feliz E um X com flor de lisa e com nariz Meu nome é Lucas Cunha e essa é a Thaís